Maílson Boy, o Playboy da Bagaceira, esse sim faz a festa Foi numa tarde de domingo, quando ela me apareceu Só para me dizer adeus Arrumou as suas malas e comprou sua passagem para onde eu não sei Arrumou as suas malas e comprou sua passagem para onde eu não sei É na hora da partida, evitei a despedida, foi só para não chorar O meu coração batia lentamente no meu peito, quase querendo parar O meu coração batia lentamente no meu peito, quase querendo parar O Playboy da Bagaceira, Maílson Boy Vou fazer o meu apelo, pois é grande o desespero viver longe de você Agora volte à nossa cama e diga que me ama E que o seu grande amor sou eu Sou eu, sou eu seu amor Volte à nossa cama e diga que me ama E que o seu grande amor sou eu 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 E que o seu grande amor sou eu